Fala galera, beleza? Christian aqui, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Você vai tocar Aprenda Violão do Zero Bom, e nesse vídeo daqui eu vou te ensinar como tocar a música Com Você e Mim do Gustavo Mioto Isso é uma música muito famosa que tá aí na boca de todo mundo, né? Enfim, eu vou ensinar aqui a versão completa, tá? Completinha da música, do começo até o fim, tá? E pra essa música aqui nós vamos usar um capotraste na terceira casa, tá? Então se você não tiver o capotraste, não tem problema Só toca, pode fazer os mesmos acordes, tá? Só que sem o capotraste no começo aqui na primeira casa, tá ok? E com a gente usando o capotraste, a gente toca a música toda sem usar nenhuma pestana, tá? Então aconselho fortemente aí, se você não tiver, compre um ou improvise um aí, tá legal? Então capotraste na terceira casa, legal? E se você gosta desse tipo de aula, desse tipo de vídeo Já deixa o like aí, se inscreve no canal Porque toda semana tem muito conteúdo aqui sobre violão Com muitas aulas, muitas dicas Enfim, se inscreve aí no canal Ativa as notificações Porque toda semana tem muita aula aqui pra você de violão, legal? E se você quiser se aprofundar um pouco mais Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Primeiro link da descrição Que é o link que vai pro meu curso Dá uma olhada lá em todo o conteúdo Que tem um curso completo Do zero ao avançado, tá? Se você quer tocar violão do zero ao avançado Entra aí Conhece lá todo o material Todo o conteúdo que tem no curso Que eu tenho certeza que pode te ajudar E agora sem mais enrolação Bora lá pro vídeo Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Tá esperando o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim A gente vai ter Mi menor Teremos também Dó maior Sol maior Ré com a nona adicionada Que nada mais é do que um ré Sem o dedo dois A gente faz um ré Monta um ré Normal E tira o dedo dois E claro Toca da quarta pra baixo Que é o ré A gente vai ter também Um dó com a nona Um mi menor sete E um si menor sete Afinação é padrão Afinação em mi menor do violão Opa, opa Pra você baixar Esse material aqui gratuitamente Esse PDF dessa aula Com a cifra Com o diagrama dos acordes Tudo certinho Do jeito que eu tô ensinando Nessa aula daqui É o segundo link da descrição Você entra lá no meu canal do Telegram Se inscreve lá E baixa gratuitamente Simples assim Legal? Continua a aula aí O ritmo da introdução A gente vai fazer duas batidas Em cada tempo Então vai ser isso daqui 1, 2, 3, 4 Tudo pra baixo Então vou fazer aqui Um mi menor Só isso E a sequência Em cima do mi menor Um dó Um sol E um ré Com a nona adicionada Tá? Então a sequência toda Vai ficar assim Se liga no ritmo Duas batidas Pra cada tempo Tá? Só isso E logo em seguida A gente já começa A primeira parte Aqui da música E na primeira parte A gente vai ter Um outro ritmo aqui Que é um ritmo Bem bacana Dá pra você usar Em várias outras músicas Também, tá? Então a gente vai ter Aqui um polegar Indicador Médio E o anelar Da mão direita, tá? Nós vamos usar aqui Esses dedos E é um dedo Pra cada corda, tá? Então a gente vai usar Aqui o polegar Vamos pensar aqui Em cima do mi, né? Que é o primeiro acorde Polegar na sexta Indicador Na quarta corda O médio Na terceira E o anelar Na segunda corda Então é esquema De puxado A gente puxa Uma vez E com o indicador A gente pega Na corda Que é dele mesmo, tá? Na quarta corda E pega mais uma vez Então vai ficar Esse padrão aqui, olha Ok? 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 Deu pra pegar? Legal Bom, agora que a gente Viu aí o ritmo, né? Então essa primeira parte Vai ficar assim, olha A gente vai fazer o mi menor Dó Sol E o ré a gente faz uma única vez, tá? Só isso daqui Porque no ré Logo em seguida Vai ter uma frasezinha Esse riff Que tá aparecendo aí agora Tá? Que é isso daqui E aí a gente já cai No dó com nona Tá? Então ó, de novo A gente vai fazer aqui O ré Um riff E já cai No pré-refrão, tá? E aí agora tem um segundo riff Que vai ser aqui embaixo, ó Terceira corda Deu pra pegar aqui? Então olha A gente vai usar aqui Pode usar o dedo 2 Ou o dedo 1, tá? Tanto faz Acho que com o dedo 1 Fica mais fácil, tá? Então você pode usar aqui O dedo 1, tá? Acho que fica mais fácil E aí você faz Os ligados aqui, né? Toca uma única vez, olha E faço 3 sons, tá? Então eu vou ligar aqui, ó Um slide up Um slide down E depois eu puxo aqui Com o próprio dedo, ó Certo? De novo Bem devagar, olha Bacana? Tranquilo? E aí aqui a gente continua Com a música, tá? Cai no dó com nona de novo Nesse mesmo ritmo Ré E aí agora aqui Bem em cima da palavra Esquecer A gente faz o Mi menor Uma única vez Depois do final do machucar Um dó com nona Já tem o meu perdão Ré com a nona adicionado Uma única vez também Tá esperando o quê? Daí agora a gente faz um ataque De 4 tempos aqui, tá? Olha No sol 1, 2, 3, 4 E abafa 1, 2, 3, 4 E abafa Tranquilo? Olha Bom, agora E o refrão O refrão Ele vai ter um ritmo Que ele vai estar se dividindo Sempre em dois acordes, tá? Sempre em dois acordes Então o primeiro ritmo Ele vai dividir O Mi menor Com sétima Ele divide com Um dó com nona E o sol Vai dividir com um ré Com a nona adicionada, tá? Então vai ficar Isso daqui O ritmo do refrão, tá? Olha Em cima desses dois acordes, tá? Sempre dividindo em dois acordes, ok? Então a gente vai dividir aqui O Mi menor e o Dó Com nona Legal? De novo, ó Bem devagar aqui Mão direita, hein? Presta atenção aqui na mão direita E na troca do acorde aqui na mão esquerda, tá? Vamos lá? Então olha E aí a gente faz a mesma coisa com o sol e com o ré Bom, e o refrão Todo vai ficar assim, ó Acompanha comigo bem devagar, ó Só quero que você seja feliz Com você E quando der saudade e for dormir Como você em mim E quando perceber que eu não tô E vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Como você em mim Como você em mim Bom, aqui a gente faz uma finalização No sol e no ré, tá? Isso daqui, ó No sol E depois só um ataque no ré Só isso E depois a gente faz um único ataque No mi menor Agora a gente vem pra cá Pro pré-refrão, tá? A gente vai usar um Dó com nona E vai ficar assim, ó O ritmo, tá? Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver E aí vai embora, tá? Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora Sei que vou te esquecer Aí depois a gente vai fazer aqui, ó Se era medo de me machucar Só um ataque no ré Depois a gente vai atacar quatro vezes Sendo três no Dó E uma única no ré, tá? E deixa o som correr, tá? Tá esperando o quê? E aí no sol ali, ó A gente vai fazer aquele ataque igual lá do começo também Quatro tempos, ó Um, dois, três, quatro E abafa, tá? Um, dois, três, quatro E abafa aqui E aí entra no refrão de novo A mesma coisa, tá? Só quero que você seja feliz Oh, sem mim E quando der saudade for dormir Oh, sem mim E aí vai embora, segue o refrão Bom, e aí no finalzinho A gente vai fazer aquelas três frases Que vai ficar assim, ó Oh, sem mim Oh, sem mim Oh, sem mim E aí logo depois que a gente faz esse Mi menor 7 A gente faz aquele mesmo riffzinho lá do começo, tá? Olha E finaliza no Mi Só isso e acabou a música Maravilha! Mais uma aula aí pro seu repertório, né? Pra você mandar ver aí em seus estudos E essa é uma música aí muito bacana Pra você estar tocando em família Pra você estar tocando aí com seus amigos Um churrasco, final de semana Enfim, é uma música que eu tenho certeza que você tocando Todo mundo vai gostar Vai cantar junto com você Legal? Então aí o segredo agora é treinar devagar, tá? Treina devagar com calma que sai, tá? Ela tem algumas divisões que são diferentes Mas é tranquilo Treina devagar, treina bem tranquilo Pega todo dia um pouquinho que sai Legal? E o seguinte Se você gosta de conteúdos de violão Me segue lá no meu Instagram Porque lá tem conteúdo de violão Todo dia tem dicas Tem muita coisa sobre esse universo de violão, tá? Então vou deixar aqui embaixo Arroba você vai tocar Que eu te espero por lá Legal? E é claro Se você gostou desse vídeo Curte Se inscreva no canal Ativa as notificações Compartilhe com quem você acha Que queira aprender a tocar essa música Enfim Vamos espalhar aí O máximo que a gente conseguir Pra mais pessoas estarem tocando também Legal? Fica assim Bons estudos Christian aqui Até o próximo vídeo Valeu!